ETP. Deputada Raquel. Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia para todos. É evidente que a aquisição dos manuais escolares é um gravíssimo problema no início de cada ano relativo para a maior parte das famílias. Porque nos dias de hoje são as famílias que vivem abaixo do limiar da pobreza que têm acesso à ação social escolar. Só para que vejamos o tamanho desta injustiça, um casal que oferece o salário mínimo nacional e que tenha um filho já não pode aceder à ação social escolar. E têm que se ver a braços com faturas de 300 e 400 euros só em manuais escolares obrigatórios. Fora os livros de exercício e o próprio material escolar. Esta proposta do Partido Socialista é uma boa proposta. Mas deixa-nos algumas reticências. Primeiro porque este empréstimo de manuais não surge da necessidade de incutir a partilha ou tornar o aluno mais responsável. O que origina a iniciativa desta proposta é a incapacidade do Estado em garantir o que é consagrado na Constituição. Uma educação gratuita, uma educação universal. E nós entendemos que garantir os manuais escolares aos alunos é um investimento para o país. é um passo determinante para a garantia da educação. A educação deve ser sempre uma prioridade e sempre assegurada a todos os cidadãos independentemente da sua condição financeira. E não é porque estamos em crise que havemos de abrir esse precedente. Há um ditado popular que diz que a cavaldade não se olha ao dente. Mas nenhum pai, nenhum senhor deputado nesta casa gostava de ver os seus filhos com livros usados enquanto outros alunos na mesma sala de aula têm livros novos. A Constituição diz que todos temos direito ao ensino em igualdade de oportunidades. E nós não nos podemos resignar. Nem permitir que o Governo introduz este tipo de medidas sob força da lei. E não venham dizer que não há dinheiro para os manuais. Houve dinheiro para o BPM. Houve dinheiro para o Banif. Houve dinheiro para o Golf. Houve dinheiro para a promoção da Madeira. Houve dinheiro para o Jeco Pote desta Assembleia. Mas para as nossas crianças, para os nossos jovens, para o mesmo dignidade das pessoas, não há dinheiro. E nós estamos aqui nesta Assembleia. Não é para defender remendos. Nós estamos aqui para que se encontram medidas que vão de encontro ao progresso na educação e não o seu retrocesso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.